Oi pessoal, eu sou a Ado Santos, uma das organizadoras aqui da Batalha da Leste Tudo bem com você? Eu espero que sim Trouxe mais um vídeo de curiosidade pra vocês Se você não é inscrito no canal, se ainda não deixou um joinha, é de grátis Deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque toda vez que chegar um vídeo da mãe aqui, vai aparecer pra vocês Vamos, olha a Batalha da Leste lá no fundo, olha a Batalha da Leste aqui Eu sei que vocês estão com saudade, eu também estou E vamos para a curiosidade número 1 Bom, a primeira curiosidade é que a maioria dos fãs da Leste, pelo menos a nova geração Não sabe que a Batalha da Leste era capela E aí ela foi se adequando ao beat Significa que não possa ter? Não, vai ter, talvez Mas enfim Você não vai ter a rima de para Daura o boné do pokémon, você é uma espécie rara Vamos para a curiosidade número 2 Que a maioria das pessoas também não sabe É sobre as joias da Leste Como assim as joias que saíram da Leste? Leste em si, não literalmente a Batalha da Leste Bom, temos aí, Hilon É libral, leal Da nova geração, a gente tem quem do Santos? A gente tem Salvador Andrade, Cauê Frilipe Meu, é só nome bala, coisa da hora Se você aí gostaria de ver um vídeo dele, procure aí Batalha da Leste Pipipipopopo, nome da pessoa E aparece Vamos para a terceira curiosidade Curiosidade número 3 Bom, a terceira curiosidade A maioria dos fãs do Big Mike sabe para o Big Mike Não sabe Mas o Big Mike, como eu tinha dito Tinha passado na Leste por uma seletiva Agora as pessoas não sabem que o Big Mike foi campeão do Estadual Ele passou por uma seletiva na Leste Ganhou, como eu tinha dito, na semifinal Porque os caras foram desclassificados E aí agora eu estou falando para vocês completamente completo Que ele foi campeão do Estadual Vamos para a curiosidade número 4 Quarta curiosidade Aconteceu um especial acústico na Leste Em que ano do Santos? Em 2012 A gente fala que é muito especial porque teve a presença do Amir e do Kamal Enfim, foi uma batalha muito, muito importante para nós Da nossa história da Leste Gostaria muito, vocês estão achando que Que eu vou contar os detalhes, né? Não Vou passar um pedacinho de um vídeo E aí o resto vocês procuram na Batalha da Leste Procura aí, beleza? Se vocês viram o vídeo, viu que foi algo especial Gostaria muito que vocês fossem atrás dessas batalhas Que aconteceu nesse especial? Dia 2012? Dia 2012 Mas era foda do mesmo jeito Vamos para a quinta e última curiosidade A última curiosidade é sobre o MCWM Salve para o WM A gente perguntou para ele uma batalha mais importante para ele Ele respondeu que a batalha mais importante para ele Foi uma final contra o Ajá do Salvador Em que ele era dupla com o Mineiro Ele disse que foi importante justamente por ter sido com o Mineiro Ele falou que vai estar guardado para ele na memória Sempre, sempre, sempre Que ele sentiu muita saudade do Mineiro Acho que a maioria das pessoas sempre também Foi justamente nessa final, na final do aniversário de 8 anos da Batalha da Leste Que ele falou que é a batalha mais importante para ele da Leste Se você segue aí o MCWM ou a Batalha da Leste Vá na última foto do WM ou da Batalha da Leste E comenta lá Você está no vídeo de curiosidades Um beijo para todos vocês Comenta aí Não vou pedir de novo Porque eu estou ficando chata Segue lá a Batalha da Leste Segue lá dos underlines Santos com dois T Meu, eu estou morrendo de saudade de vocês A maioria dos fãs da Leste falam lá Ai, que saudade da Leste Vai ter presencial? Quando volta? Ninguém sabe ainda ao certo A gente está esperando isso Espero muito Que vocês estejam aqui sempre Um beijo Até o próximo vídeo Mua